Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Você pode também ter acesso a todos os códigos do Dominitrix dado no Matterfall. Tudo prontinho pra vocês aí, pra vocês estarem usando e desfrutando. Então, além disso, também temos uma aba onde mostra todos os vídeos postados ao vivo pra vocês aí, todo o notificador notificando pra vocês e quando tem like. Além disso, como se não bastasse, também temos cargos de níveis. Como level 3 Alcatruta, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta. Level 7, que você pode estar ganhando a tag O Pior. Level 35, que você pode estar ganhando a tag Contratempo. Level Alien X, que tem a chance de entrar pra Staff. E além de ganhar no multiplicador, 2,575 XP e também ganha imunidade a Automod. Então, entre no grupo do Discord, já são mais de 600 pessoas aí no grupo do Discord. E isso aí, espero que vocês tenham gostado. E bora pra vocês. Música Música Caralho, o que é que é esse aqui? Nem sei quem é esse aqui, mas tudo bem. Mas, basicamente, o que você precisa pra estar recalibrado com o seu Mini Tricks é estar com ele no máximo, né? No caso, desbloquear todos os aliens aqui, ó. Nessa conquista aqui, no caso, ó. Complete all the aliens. E daí você pode estar vindo aqui ou pro Ben 10.000 ou pro recalibrado. Se vocês fizerem, eu posso fazer o mostrinho do Ben 10.000, tá? Mas eu vou estar mostrando pra vocês hoje aí o recalibrado. Então, bora lá. Então, basicamente, você vem aqui no último slot, no 9. Clica Shift e direito. Nisso, ele vai colocar pra você colocar os códigos aí. No caso aqui, o código recalibrado é 3, 4. Então, eu já coloco aqui, ó. 3. E daí Shift. E 4. Deixa eu ver o que foi. Acho que eu tirei ele, não? Eu usei outro código, eu vejo 3, 3. Ah, não. É... Tá certo, tá certo. Eu tirei ele e agora eu coloco ele de novo. Calma aí? Aqui no caso. Ah, sim. Calma aí. Eu uso ele. Deixa eu ver. Não, pera aí. Tem alguma coisa errada com a minha. Vou colocar 3... É... 4, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Não, 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 não. Ah, tá. Tem que vir no nono slot e seguir o botão direito. Entendi. Beleza. Bora recalibrar, então. Ué, what? Ele ficou blue. Ele ficou azul. Eu lembro que o Ben fala, ele nunca ficou desse jeito. Vamos ver agora aqui se ele vai demorar pra recalibrar. Eu quero ver essa belezinha recalibrando, mano. Vamos ver. Beleza, galera. Voltei aqui e já tá recalibrando. Olha que da hora. Caraca, mano. Foi bonito, hein. Muito da hora. Mas bora lá, ó. Vamos ver os aliens agora. Ó. Que massa. Cara, esse lugar não foi da hora, hein. Aqui temos o Focofato. Vamos ver. Só tem o Focofato, né? Até agora. Deixa eu ver. E agora eu tenho outros... Deixa eu ver. Aqui, no caso, eu acredito que eu vou liberar alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui já tenho tudo. Então vamos tá virando aí o Focofato. Bora. E virei. Olha esse Focofato. Que massa, mano. Muito da hora. Vamos ver aqui. É Fireshot. Da hora. Temos aqui também o... Deixa eu ver. Não. Só Fireshot. Só Fireshot. Voltou ao humano. Vamos ver agora o próximo alien que eu liberei. Nenhum, aparentemente. Hum. Calma aí. Pô, e se eu fazer isso aqui? Ah, não tem código dele. Aparentemente só tem o Focofato mesmo. Calma aí. A não ser que... Passos. P. Sete. Eric. Dez. Não. Peraí. Sim. Máximo é dez. Calma aí. ADD. Eric. Dez. Tá. Sim. Tá. Pega. Contabilidade. Ah. Nice. Deixa eu ver só as conquistas dele. Onde fica? Ah, fica aqui, ó. Da hora ele adicionar outro. Massa pra caramba. Vamos ver. Aqui, ó. No caso, ó. Eu consigo ir de alien pra alien. Tem o alien X agora. Vou testar agora o alien X, mano. Vamos pegar ele aqui. Pá. E toma. E temos o alien X. Olha que da hora. Aí pra remover aqui, ó. Tem o Belgris e a Serena. Pra remover, você só usa esse comandinho aqui, ó. Remove Discourse. E você vai estar conseguindo aí os poderes do alien X. Ele, infelizmente, não tem nenhum poder. Ele só consegue voar, ó. Ele voa bem rapidão. Olha isso. E agora eu vou testar a força dele, velho. Pra ver se ele é forte na questão de porrada. Vamos ver. E resistência, né? Summon Wither Minecraft. Wither. Wither. Deixa eu ver. Ai. Cara, não consigo bater nele ainda. Desce aqui, vem. Para. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Ele é forte na questão de porrada. Ele tem isso também. Caraca. Só que, né? Se fosse um Ender Dragon, já seria outra história. Ele aguenta pra caramba, mano. Ele tanca. Nossa. Tá me jogando longe. E eu tô acerrando tudo. Matei. Ah, moleque. Da hora, mano. Curtiu o alien X, velho. Ele é forte, tá ligado? Ele é forte. E é isso. E ele voa. Esse é o nosso alien X. Mas, galera, isso aí eu vou mostrar pra vocês. Espero que você gostado. Essa foi o Homem-Tix. Recalibrado, né? Infelizmente, não tem muito alien ainda. Porque ele tá dando um... Como ele tá fazendo... Ele fez um Reborn no Protótip. Agora ele vai fazer um Reborn recalibrado, tá ligado? Mas, isso aí. Espero que você gostado. Se você gostou, deixa o like no canal. Deixa eu ver o vídeo. E isso aí. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho